Calma Quero ver Ah E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Crescer gostoso Ah E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Crescer gostoso Crescer gostoso Calma Deixa eu respirar um pouco Ah Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama De novo O que cê sente quando se mete Na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai Ah E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Calma meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Crescer gostoso Uh Crescer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala, não vou ver seu gostoso